Eduardo Bandeira de Mello, como é que você vê a ascensão dessa lei aqui hoje no Palácio do Planalto? Ela pode ajudar clubes como o seu, o Flamengo? Com certeza, a edição da medida provisória vai ajudar todos os clubes do Brasil, inclusive o Flamengo. De que forma? Através da definição de medidas de responsabilidade que os clubes vão ter que adotar, melhores práticas de gestão fiscal, administrativa, financeira, orçamentária. E também através de um parcelamento das dívidas fiscais que vai dar um alívio nos clubes de caixa e nos clubes que vai permitir que eles se adequem a essa nova realidade. Isso é o que atrapalhava, de certa forma, a quitação de alguns compromissos, por exemplo, salário ou a perdão de questões tributárias? Eu acredito que em boa parte dos clubes isso atrapalhava sim. O Flamengo tem tentado desde 2013 se manter em dia com todos esses compromissos. Tem todas as instituições negativas, tem pago seus impostos religiosamente em dia, tem pago os funcionários, mas isso é uma coisa extremamente difícil, custosa. Agora, com a nova medida, os clubes todos vão ter que fazer isso, o que vai dar uma condição de igualdade e você vai ter esse parcelamento das dívidas fiscais que vai ter um impacto positivo no fluxo de caixa dos clubes. Nós sabemos que alguns clubes investem no futebol de base e também no futebol feminino, mas como o senhor vê agora esse comprometimento maior, permanente, com essas duas categorias? Eu acho que é extremamente positivo. Investir no futebol de base eu acho que é quase que uma obrigação de cada curso. E eu acho que também é positivo que agora essa obrigação se estenda ao futebol feminino. Vamos esperar a regulamentação para ver de que maneira isso pode ser feito, mas o nosso propósito é sempre colaborar. Muito obrigada por sua entrevista à NBR. Obrigada.